Ponte de Lima promoveu pela primeira vez a Ecofesta, um evento dedicado às famílias e que pretendeu assinalar o Dia Mundial da Criança e o Dia Mundial do Ambiente. Esta é a primeira edição da Ecofesta da Família e da Natureza e o objetivo é conciliar a vida em família no âmbito da natureza. Porque cada vez mais temos que pensar na sustentabilidade ambiental, temos também que promover mais tempo de lazer em família e se pudermos trazer as famílias para meios naturais, é certo que proporcionamos mais condições de vida e melhor qualidade de vida às nossas populações. Do programa faziam parte concertos, leituras encenadas, ateliês, escalada, piquenique, entre muitas outras atividades ligadas ao desporto, à natureza e às artes. Esta festa tenta conjugar as artes, workshops, a criatividade, o lazer, a fruição das famílias poderem aproveitar alguns momentos para estar com os seus filhos no meio da natureza, junto das margens do Rio Lima. E eu espero que este seja também o arranque de um evento anual que poderá promover aqui um conjunto de ações de sensibilização e que marcarão certamente os próximos anos. A Ecofesta é uma iniciativa do município de Ponte de Lima em parceria com a comunidade artística limiana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto